Já fora da reunião, eu queria deixar um alerta porque tem a ver com saúde pública. Os centros de testagem da OEIRAS estão a bloquear a testagem de crianças abaixo dos 12 ou dos 14 anos. A versão é diferente em alguns postos, que está a ser exigida nas escolas para crianças que tiveram contactos com casos positivos. E, portanto, seria facilitador se pudessem desbloquear nos centros de testagem a testagem com crianças, pelo menos dessas idades. Está bem, Sr. Deputada? Muito obrigada.